Para voltar ao campo? Não, se não, eu fico maior. Se ficar isso para voltar, eu daria uma segunda chance. Se eu não, não é. E eu fico aquela segunda chance que ele está me dando, me recuperar e... Recuperar o tempo perdido também. Começar tudo no jogo agora. Desde a minha cabeça e começar tudo no jogo. Explica um pouquinho. Peço até licença para o pessoal que eu cheguei depois.